Vivemos novamente a festa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Os paraenses e todo mundo fala, é a festa maior do estado do Pará. Festa somente, creio que não. Não é apenas uma festa e muito menos uma festa como qualquer outra. É um dia de bênçãos de Deus, de exercício da nossa fé, ou melhor dizer, proclamação da nossa fé em Deus que escolheu Nossa Senhora e entre todas as criaturas, entre todas as pessoas e a encheu das maiores graças ou de todas as graças do seu coração. Nós a veneramos nestes dias, no dia do sírio de modo especial. E esveneramos com a certeza de estarmos vivendo uma grande festa, sim, mas uma grande bênção de Deus para as nossas pessoas, para a nossa cidade, o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. É a veneração filial que nós prestamos à Virgem Maria, nossa padroeira, ou como chamamos normalmente, a Rainha da Amazônia. Seja ela, portanto, a nossa garantia do olhar de Deus sobre nós, e é em Deus, por meio dela, que eu desejo para vocês todos o melhor sírio, um sírio feliz e realmente muito abençoado.